Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast ProCultura. Estamos aqui mais uma semana, novamente, para falar dos assuntos. Vamos voltar às origens aqui, falar um pouquinho de games, videogames. Antes de introduzirmos as coisas para a audiência, vamos só pedir para você se inscrever no canal do ProCultura. Vamos fazer o canal do ProCultura ser o maior canal da rede da C.O.T.V. Eu quero ver esse canal ser grande. Para quem não viu o último episódio do ProCultura, assista, ficou muito bom. Eu quero ver aquele episódio bater o episódio mais assistido de todos, que é o episódio do Delegado da Cunha. Então, se você não assistiu ainda o último episódio onde a gente falou sobre as calúnias absurdas contra o PCO, vai lá, checa lá. É um episódio que ficou muito legal, a gente riu a beça, engraçado demais, vale muito a pena. Então, compartilha no Twitter, manda para as pessoas. Nossa, quero ver esse negócio estourar no mundo, entendeu? Quero ver esse episódio, ó, quero ver bater 3 mil, entendeu? 3 mil, quero ver o bagulho, nossa, estourando, muito louco, felizão, bruto. Ele está agora nesse momento com 1.200 views. É o episódio 53 do ProCultura. A gente gostou muito do engajamento, muito legal. E vamos fazer esse episódio alavancar ainda mais. Então, no episódio de hoje, né, a gente vai falar sobre games. Vamos voltar às origens deste programa e vamos falar um pouquinho mais sobre games. Vamos falar sobre videogames com temática social, né. Por mais que a gente não esteja mais muito antenado no universo dos videogames, né, como a gente... Todo mundo aqui virou boomer. É, todo mundo virou boomer. A gente deixou um pouco essa vida aí, né, o tempo. A vida de podcast é difícil, então precisa, né, precisa trabalhar em cima. Aí a gente meio que deu uma segurada dos videojogos. Mas aí a gente decidiu aqui pegar um pouco do nosso histórico aqui e pegar jogos que a gente sabe que tem uma temática social interessante. E, claro, fugir um pouquinho daquele basicão, né, até pra não ficar um podcast igual aquele que a gente fez lá no começo, que era o podcast sobre jogos com propaganda imperialista. Inclusive a gente fez um esforcinho pra excluir esses daqui, os jogos que a gente mencionou lá. A gente excluiu eles daqui porque não tem sentido falar dos mesmos jogos. Aqui a gente vai querer pegar um pouquinho mais o lado subjetivo de alguns jogos, tudo. Falar um pouquinho de alguns jogos que as pessoas não conhecem. Alguns jogos dessa lista são indies e outros são jogos que, na sua maioria, jogos que as pessoas podem até ver, mas não compreendem muito bem. Então a gente vai dar uma destrinchada aqui no caráter social que esses jogos aí apresentam, né. Hoje estamos só eu, Daúde Zaparoli está aqui do meu lado e Victor Mafra diretamente nosso correspondente do outro lado desta nação. Não é tão assim não, velho, mas... Mas muito bem, né. Vamos começar? Eu vou pedir pro Mafra começar. Porque eu sempre começo, tô cansado de começar. Eita, velho. Não, não sei. A gente, quando tava discutindo, acho que o primeiro que todo mundo aqui pensou, porque também acho que é o mais moderno que a gente pensou, apesar dele ser provavelmente de um ano ou dois anos atrás. Que era o Detroit, né. Uhum. Que... Bem... Eu realmente não joguei tanto o jogo. Pelo menos não até o final. Mas... Acho que é um jogo interessante, né. Pra gente começar a discutir se tem alguma consideração melhor. Tipo, alguém chegou a jogar de fato o jogo até o final. Eu não joguei esse jogo porque ele não saiu pra Play 3, né. Meu último videogame foi um Playstation 3. Eu tenho lá guardado em casa até hoje. Só não vendi porque não vale nada. Então, melhor ficar com o videogame. O Detroit Become Human, né. Pra quem não tá lembrado do jogo, né. Oxe, a cachorreira. Não sei se vai dar pra ouvir. Provavelmente vai. Mas é a vida. O Detroit Become Human, ele é um jogo que trata aí de uma realidade no futuro. Onde você tem androides, né. Que fazem as coisas pras pessoas. Então, eles são meio que serventes das pessoas. E eles meio que vivem assim no trânsito com as pessoas. Mas eles são uma espécie de ser inferior. Apesar de que eles têm... Eles são produções tão avançadas que eles começam a desenvolver sentimentos e tudo. Esse jogo eu não joguei ele. Mas eu assisti duas gameplays de cabo a rabo dele. Eu acho que uma do Alanzoca e outra de um outro youtuber. Pra acompanhar. Porque ele é um daqueles jogos... Ele não é um jogo muito de gameplay. Ele é quase um filme interativo. Onde você guia, né. O caminho. E eu acho que assim... Ele é muito interessante. Porque ele mostra assim um pouco desse conflito aí que existiria no... Na existência aí de robôs ou qualquer outra coisa que criasse consciência a ponto de ser humano. Ele inclusive cria um pouco esse debate assim sobre o que é um ser humano. Eu diria o seguinte, né. Lá no jogo você tem várias opções. Inclusive você joga com três personagens, né. Um dos personagens é uma ciborgue pra dona de casa, né. Que ela é abusada pelo dono. E aí você tem a opção de se revoltar ou não. Que não é bem uma opção. Se você não se revolta, você perde. Aí volta. E você tem que se revoltar. Você tem também um personagem que é um... Ele é dublado pelo Wendell Bezerra, inclusive. Ele é um ciborgue de um artista. Que não abusava dele nem nada. Então ele tem um maior grau de sensibilidade com relação aos seres humanos e tudo. E por último você tem um terceiro personagem que ele é da polícia. Ele é um robô policial. E ele... Ele trabalha aí. Robocop, né, velho? É, ele é meio pique Robocop. Ele, eu acho que ele é o principal mesmo, né. Ele é o personagem principal. Esse jogo... Eu, assim, eu quando vi eu achei muito interessante a proposta. E eu vou falar pra vocês. É um jogo que você não precisa jogar. Você pode assistir só uma gameplay dele que você já vai estar bem antenado. Porque ele não tem muitas... Tipo, ele não é um jogo que envolve muito gameplay. Ele é mais um jogo pra você pensar como você quer guiar o caminho do seu personagem, né. Cada um dos três personagens pode ter um determinado caminho. Tanto que o jogo tem trocentos finais, né. Eles eventualmente se encontram no meio do jogo, né. E o personagem, assim, que conduz aí a maior... É, o papel mais importante é o ciborgue que é filho do artista. Eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos desculpar, porque não faz tempo, né. Mas esse ciborgue aí, que é dublado pelo Wendell Bezerra. Vou chamar ele de Wendell. O Wendell. Ele... O Wendell. Ele tem a opção de se tornar aí... Você, ao longo do gameplay, você pode escolher com ele pra você se tornar um revolucionário. E aí você pode guiar os androids pra luta armada. Você pode tentar uma luta pacífica. E também tem finais trágicos no jogo. É muito interessante. Mas ele é o android que vai... Na contramão, digamos assim, do normal. Ele é o android mais progressista de todos. Mais ambicioso. Até porque ele é mais sensível. Ele tem mais... Uma sensibilidade maior. Tudo pra lidar com os outros androids e tal. É um jogo com uma trama muito interessante. Esse aí, assim, a gente colocou mais pra introduzir um pouco onde é que a gente quer chegar. Ele é um jogo que faz você pensar um pouco, sabe. É interessante. Por mais que ele tenha, assim, umas coisas estranhas. Por exemplo, a opção de você fazer uma luta pacífica existe. E, assim, óbvio que os criadores do jogo não levam em consideração o problema da luta de classes, da burguesia, tudo. Então, eles mostram no jogo. Se você opta pela luta passiva, eles mostram, assim, como se esse negócio estivesse indo pra frente, não sei o quê. Sendo que a gente sabe que tudo vai depender do interesse da burguesia. E isso aí não aparece, claro. Então, nesse sentido, o jogo é um pouquinho surreal. Mas eu acho que é um jogo que vale muito a pena jogar. Ou, pelo menos, ver uma gameplay, né. Em geral, você vai assistir aí bem uns 20 episódios. O jogo é longo pra burra. Como assistir um filmaço enorme, né. E aí, depois que você termina, você vai atrás de ver jogos aí. Você vê os outros finais. Você fica aí, inclusive, você simpatiza com os personagens. Você fica com vontade de entender melhor, assim, ver as opções que eles deram, tudo. É muito envolvente, muito mesmo. Assim, eu não sei do resto do pessoal se tem alguma coisa a falar desse jogo aí. Ou se a gente pode tocar pra frente. A gente pode tocar. Eu acho que, já botando o próximo, né. Eu queria falar sobre o... Acho que o pessoal deve conhecer, né. Um que chama Papers, Please, né. Esse jogo é massa. É muito bom. Inclusive, é indie. Ele tem pra celular. Pode comprar pra celular. É um jogo índio. Bom, o jogo, ele se trata... Você é um... Você trabalha numa... Você é um inspetor de fronteira. É um inspetor de fronteira, né. Você trabalha admitindo ou não as pessoas no país, né. No caso, é um país... Não é um país de verdade. É um país fictício, né. Um país chamado Arstotzka. É, é uma... É uma espécie de União Soviética. É, vai. E aí você... Conforme o jogo, né. Vai vindo o pessoal na... No posto de admissão. E você tem que checar o documento. Falar, ah, esse aqui tá inválido, não sei o quê. E aí você meio que com o seu senso de julgamento moral. Deixar ou não a pessoa entrar, né. Caso você... É... Tenha nada de errado com o documento. Mas é que tá. É... Se você, por exemplo, fizer alguma decisão errada, vai ser deixa um cara passar que ele não deveria passar, né. Aí, no final das contas, o cara era um terrorista, por exemplo. Ou uma pessoa que tá pedindo um favor que quer entrar ilegalmente no país. E isso pode ou não te afetar no seu... É... No seu personagem, né. Que você... Você não é um personagem só. Você tem uma família pra cuidar no jogo. É, você ganha dinheiro. Você tem que investir esse dinheiro. Você tem um salário. E conforme você vai deixando as pessoas... Quanto mais pessoas você deixa de entrar, mais dinheiro você ganha, né. Só que aí, você vai... É muito, assim... Eu, na minha experiência pessoal nesse jogo, é muito difícil. De você memorizar... Ele começa a ficar difícil, por favor. Memorizar todos os... 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 Os passos. Por exemplo, essa pessoa de tal lugar. Você tem que ver se a pessoa de tal lugar tem tal negócio no documento. Aí... Ah, essa pessoa aqui não quis falar se ela tinha documento. Revista ela. Ela tem uma arma. Não sei o quê. Aí... Pode ser que entre terrorista. Sua família morre de fome, de frio, de... Sei lá o quê. É, tem isso. Você tem que tomar essas decisões. Tipo, se você vai comprar calefação ou vai comprar comida. Né. Vai depender muito. E é um jogo, assim... Porque tem muita gente que vai passar pela fronteira. E você tem que escolher. Por exemplo, a pessoa fala... Olha, eu não tenho documento. Mas eu preciso cuidar da minha família. Minha família tá aqui. E tem um personagem, inclusive, nesse jogo. Que é um velhinho, né? Que ele faz parte de uma organização que é... Não, isso é spoiler. É. Não vale a pena colocar, né? O pessoal pode jogar o jogo. Isso é pra celular. É fácil. Eu recomendo. É baratinho. É, e o jogo, assim... Ele é muito simples, cara. Mas ele é muito divertido. E ele é difícil. O que é mais legal. É, e ele é difícil. Ele é infinitamente rejogável também. Outra coisa legal dele. Porque as variáveis sempre mudam. Porque você tem várias nacionalidades de pessoas e vários critérios. E, como o Daudi falou, é um jogo dificílimo. Você vai olhando e tal. Fulano, você tem que revistar. Outro fulano, você tem que dar o carimbo X. Aí o outro te suborna. Você escolhe se vai ser subornado ou não. Às vezes sai no jornal que você não vai receber. Então você começa... Você teria que pesar. Se você vai receber mais propinas. Se você vai trabalhar normal. E é muito interessante. Porque você tem que interagir com aqueles personagens. Estão tentando cruzar a fronteira lá. Ou você pode ser um burocrata. Ele deixa... Vai, entra, não. Você vai... É, assim. Você simplesmente deixa o pessoal que poderia entrar. Entrar. E quem não pode, não pode. E aí tem essas coisas, né? E vai muito também de você acreditar na história que a pessoa está te contando, né? Se a pessoa é realmente uma pessoa que está precisando entrar no país. Ou se ela é um terrorista te passando uma ideia errada lá, né? Aí você teria que saber. É um jogo legal, assim. Eu acho que muito legal porque ele entrou na onda dos jogos que viraram mobile, né? Dá para jogar no tablet, no celular. E é um jogo indie também, então por isso a gente divulga aqui, né? Vale a pena lá jogar. É um jogo bem interessante, assim, de jogar. Eles fizeram um trabalhinho bem legal. E pelo que a gente estava vendo aqui na Steam, lançaram aí um curta sobre o jogo, né? Eu já vi esse curta, né? É interessante. Cara, eu tenho meio um preconceito com... E é um curta live action, né? É. Eu tenho meio que um preconceito com coisa live action. Ah, cara, isso aqui parece interessante. O jogo é 2D, né? Não teria muito como ser um curta baseado no jogo, assim. Meio traumatizado com Dragon Ball Evolution. Ah não, tudo bem, mas aí... Devagar. É, outra história. Bom, eu queria falar só um negocinho sobre esse jogo que... Eu joguei bastante ele. Aí, ele tem um plot, né? Que é meio que... A gente nem chegou a falar, na real, né? Que o jogo, ele se passa meio que como se fosse num estado operário, assim, burocratizado. E aí, tem toda uma política, assim. Tem vários países fictícios em volta. E aí, tem um negócio. Porque, como é um estado bem burocratizado, assim, o pessoal se fode muito. E aí, tem meio que uma organização, só que ela é meio anarquista, que aí você pode ajudar ou não. Mas, eu lembro que eu já tentei jogar esse jogo, assim, de stalinista. Jogando de burocrata mesmo. E você se fode muito. Você não consegue... Você não chega nem a ver muito da história. É, porque você... Depois de um tempo, você começa a perder... Você começa a precisar de dinheiro, né? E aí... Começa ficar difícil, porque eles começam a cortar o seu salário e tudo. Um negócio assim. Fica social, foda. O Daúde abriu um negócio aqui. Eu não vou nem falar... Nem menciona que isso aí é muito escroto, pelo amor de Deus. Não. Não, não, não. Quem quiser, depois procura aí na Steam Jogos com a temática do Stalin. Vai encontrar coisas muito horríveis ali. Não. 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 Eu acho que vale isso aí mencionar. Não. Eu tava pesquisando na Steam um dia. Eu tava pesquisando descompromissadamente. Descompromissadamente. Aí eu achei um jogo... Que se chama... Você achou o jogo, assim... Apareceu. Apareceu. Mentira. Foi uma outra pessoa que me mostrou. Ah, agora já foi outra pessoa. Tá tirando totalmente da linha. Ó, o jogo chama Sex with Stalin. Acho que foi eu. É, e aí você... No jogo, né? Você joga e você tem várias... Eu não joguei. Ainda bem. Ainda bem. Você, no jogo, você tem a oportunidade de tomar um banho com o Stalin. Ver ele... O corpinho nu dele. E eu não tive essa oportunidade. Ainda bem. Eu não joguei esse jogo. E... Parece que ele foi até deletado. Ele foi deletado da Steam. Ainda bem. Escruto demais. E olha que a Steam tá admitindo tudo quanto é jogo de pornografia e tal. É. Isso aí, inclusive, é um tema pro episódio, eventualmente. Mas, assim... Se você quiser pesquisar e ver os horrores que esse jogo oferece, comenta aí depois o que você achou. É isso. É, então vale a pena. Não vale a pena. Acho que são, tipo, terror psicológico. É, terror psicológico. Você vê o Stalin sem roupa. É, isso aí é um terror psicológico mesmo. Isso. É. Mas vamos passando, vamos passando. Um jogo, assim, que eu queria comentar que eu acho muito interessante aqui, né? Esse muita gente já jogou. Eu tinha um companheiro, inclusive, aquele partido que jogava, né? É o Borderlands, né? Em especial o Borderlands 2, que é o... Não, 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 não. O Borderlands 2, que é um jogo mais... É o jogo mais conhecido da franquia, né? Esse, inclusive, o Borderlands 2, eu tive a oportunidade de zerar ele junto com o Daúde. Ele tem o modo... Na pandemia aí... É, na pandemia bruta, a gente zerou o jogo junto, que foi muito legal. A gente, inclusive, começou a jogar aquele Borderlands... Como é que era o nome? Era o... Era o... Pre-Sequel. É, Pre-Sequel. Que eles passam no espaço. Tem todo um negócio de oxigênio muito sinistro. Aquela promoção da Epic Games, que funciona até hoje, né? Eles terem jogos de graça. Peguei muito jogo no Epic Games de graça. A gente jogou o Borderlands 2, né? E é assim, esse Borderlands 2, ele é um jogo que já mais gente deve conhecer, né? Um jogo que... Uma coisa que fez ele muito popular é que ele vendia na loja de aplicativos da Apple. Então, ele tinha um port perfeito pra Mac. Então, todo mundo que queria jogar no Mac conseguia jogar o Borderlands 2 tranquilamente, porque ele tava na loja de aplicativos e tal. Mas é um jogo, assim, muito famoso, né? O 2, principalmente. Agora, acho que já tá no 4, né? Nossa, não. Tá no 3. Tá no 3? Uhum. É, então. Ele tá longe. Ele tá indo longe, né? Mas, assim, o jogo, ele basicamente se passa num negócio que o pessoal chama lá de Wasteland, né? Que é um... Terra do desperdício. É, um lugar meio... Uma espécie de um deserto, uma coisa assim destruída. É o Mad Max, vai. É, um bagulho meio Mad Max. Mad Max futurista. É. E o detalhe que é interessante é o quê? Esse Mad Max, ele é uma espécie de um ancapistão. É um negócio que ninguém percebe direito quando joga o jogo, né? O jogo todo, né? Você escolhe um personagem lá. Na classe. É, de uma determinada classe. E você coopera lá com uma civilização que se esconde de um magnata lá do... Daquele universo, né? Que é o... Como é que é o nome dele? Ele é Handsome Jack. É. E esse magnata, ele é um cara que... Ele meio que... Ele paga uns jagunços pelo mundo inteiro. Ele tem uma... E ele é dono de uma empresa que fabrica armamentos, né? Que é a Hyperion Company. Que, inclusive, você pode usar os armamentos dessa empresa no jogo. É bem interessante. Os que eu menos gosto é da empresa dele. Ainda o cara ser um magnata, ele faz arma lixo. Ele faz arma ruim, porque as armas dele é tudo Burst Fire, né? É, tudo lixo. E tem aquele negócio de ir atirando e ela ficar mais... Ficar mais precisa com os tiros, tudo. As armas não são muito boas. Apesar que tinha umas boas. As dozes da Hyperion são boas. Tudo bem, tudo bem. Não vai aumentar o mérito de... Mérito de... Elogiar o magnata. Sou mania de arma dos moderlandes, né? É. Eu, inclusive, jogava de Berserk. Eu gostava muito dessa classe. Nossa, muito legal. O especial é só sacar duas armas e sair tirando pra tudo quanto é lado. Mas, assim, esse jogo, né? Eu acho que a observação que o pessoal não faz sobre ele é justamente que ele se passa num ancapistão, tá ligado? Eu acho que era você que tava... Não sei quem tava falando com outro dia. É. Outro dia. Sobre o... Primeiro... O lugar que teve mais perto a experiência sobre o ancap. É, que o ancap fala que foi o faroeste. O Borderlands é um faroestão futurista, assim. Tanto que você topa com várias tribos de jaguncios, assim. Não tem um estado. E você vê que, assim, é interessante até por um ponto de vista marxista. Porque a coisa que chega mais perto de ser um estado é a Hyperion Company. E ela é uma empresa. Ela não é um estado. Mas ela parece um estado quando você joga o jogo. Porque você olha e ela cria os tótens de regeneração. do pessoal. Ele dá recados pra todo mundo. Ele define leis. Então, o negócio é assim. Você tem a própria cidade inteira da empresa. Tem a cidade da própria Hyperion. É bem interessante, assim. É um pouco... É... Assim... É como se comprovasse um pouco a teoria marxista do estado. É bem interessante o jogo, né? Ele... É... E, assim... Fora ele ser um jogo muito completo, né? Tanto que a gente zerou. A gente não fez. Acho que... Zerar a história do jogo é fazer 25% do jogo. Ainda dava pra ir muito mais longe. É. A gente parou o quê? Nível 30, 40. Dava pra ir até o 100 e pouco, né? É, mas aí você já terminou a história e sai fazendo... É, aí você tá... É... Moendo o jogo até o final. É. Mas é assim. É um jogo que vale a pena jogar. Inclusive no co-op. A gente jogou no co-op. Era muito divertido, assim. É um jogo bem legal de jogar no co-op. Principalmente porque fica mais fácil, também. É... É... Mas, assim... É interessante ver isso. Que ele... Ele tem esse negócio... Com o capitalista, né? O mundo inteiro tá subjugado por esse personagem, que é o Hanson Jack, que é um capitalista. E ele começa a constituir o Estado a partir da empresa dele. Então, é interessante nesse sentido, né? Porque mostra um pouco dessa teoria marxista do Estado, assim. Essa coisa da relação da burguesia com a criação do Estado. Tudo é bem interessante. Um que... Que eu acho que seria importante a gente falar, né? Que é até recente, né? A gente tava falando... É o novo Far Cry. Que é o Far Cry 6. Eu até... Eu não sei se ele tem um nome específico, mas é Far Cry 6. É. O Far Cry só começou a ser relevante a partir do 3. É. Falei de graça isso, mas tudo bem. Ah, não. Tudo bem. Eu também acho que o Far Cry 3 é o melhor, mas... É, não. Ele começou a ficar relevante a partir daí, né? E depois lançaram o Primal, lançaram aquele... Apesar que o Primal eu acho interessante. Eu joguei bem pouco dele no computador do meu tio, mas... Enfim. 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 Bom, o Far Cry 6, né? Que é o que a gente vai falar aqui. É a última... É o último lançamento, né? Da... Da... Eu ia falar trilogia, mas não é uma trilogia, mas é a... É. Exalogia. Exalogia. Porque eles estão morrendo esse pano do... É. Apesar que, ó... Eu vou falar que a Ubisoft não tá abusando do Far Cry. Porque esse jogo, ele tá em pré-venda até agora. Eu lembro. Faz mó cota que ele tá em pré-venda. É, o lançamento vai ser só mês que vem ainda. É. Em 2010. Então, ou seja, é um jogo que eles fizeram um bom trabalho. Tipo, eles tão... Eles não tão abusando. Tá, tipo, bastante tempo. É, não. O Assassin's Creed é mais... Mais puxando manga. É, o Assassin's Creed eles já desistiram, né? É. Bom, enfim. O... O... Pode falar. É, então. Eu ia falar o seguinte. Você tá no site, né? O jogo... Opa! O jogo, o Far Cry 6, a ideia dele é assim. Você... Ele é uma ilha, né? Com um ditador. Olha só. Que será que eles estão tentando transmitir para o player, né? Será que? Talvez seja, possivelmente, por algum caso, motivo, talvez seja Cuba. É. Será que eles estão tentando falar que Cuba é uma ditadura? Porque eles negam. Teve gente que falou que eles estavam fazendo um jogo contra Cuba. É, não. É uma ilha latino-americana. É, uma ilha latino-americana parada no tempo com um ditador. É. Sim. E aqui, no site, tem um negócio que denuncia muito. Mas muito mesmo, que é um negócio para falar mal de Cuba. Tem essa ceninha aqui que está escrito A Capital Ameaçada Por Guerrilheiros, né? Você tem na ceninha um jornal com o nome de La Voz de Yana, né? E aí, você vê que, no cenário, você tem, primeiro, um charuto, no fundo, que é muito característico. E, segundo, a fonte desse jornal, La Voz de Yana, ela é feita para imitar o Granma do Partido Comunista Cubano. Dá aí no Google pra você ver. É, como que será? Granma. É assim. É, procurando as imagens aí. Nossa, velho. É feita para imitar o logo do Granma. Exatamente igual, velho. Ou seja, é descaradamente o bagulho. E eles negam, claro, porque é muito feio, né? Imagina, uma empresa super rica para fazer uma produção de jogo com o maior, é... Com o maior trabalho para ficar caluniando Cuba, que é uma ilhazinha ali, coitada, no meio do mar. Tá ligado? Então, assim, nesse sentido, é um negócio... Não, até a bandeira do país é cópia da bandeira de Cuba. Tem um negócio azul, a estrela branca. É, sim. Não, eles fizeram um negócio descaradamente, é uma campanha imperialista forte, assim. Eu lembro que a gente chegou a comentar, eu acho, no outro, mas, assim, não tinha chegado tão longe, né? É. Mas você vê... Que as carros... É, os carros velhos, que são marca registrada de Cuba, assim, né? O charuto aqui, o jornal, que é uma cópia do grama. Você tem várias coisas, né? Aí eles inventaram aí o... esse personagem, né? Anton Castillo, né? Que é um personagem que... Ditador. Que é o ditador da cidade de... da ilha de Yara, que é o nome da ilha, né? Ele estaria treinando o filho dele pra tomar posse e tudo. Mas você vê que é muito... No próprio trailer do filme, né? Ele tá tendo uma revolta popular. Contra o cara que é... Ah, fascista, não sei o quê. E ele fala pro filho, ó. Você prefere esse povo aí, que a gente tá tentando proteger, ou você vai matar esse povo todo e dar o fora? Sei lá. É, então. Mas você vê que o jogo é muito... É muito pró-imperialista, assim. É um reflexo também do momento. E olha que a Ubisoft, eu vou falar pra vocês. Ela não é a empresa mais direitista do mundo. O que indica que a crítica, ela não tem um ângulo muito burguês. Mas sim, um ângulo mais identitário. Se você for ver, assim, a Ubisoft, ela é uma empresa que seria um pouco mais Alternativex dessas empresas aí. É, mas tipo a Blizzard, por exemplo, não tem nada, assim. É, se você for ver pra... Acho que a pior de todas deve ser a Activision e a Try Art lá, que fazem o COD. Que aquelas lá são direitistas mesmo. É. Faca na caveira e morte... É, mas você pega o... A cistona, na real, velho. Mas se você pega, assim, a Ubisoft, ela não tem esse histórico. O que me leva a pensar que esse negócio contra a Cuba desse jogo tem um pouco um lado meio identitário por trás. Né? É uma coisa, assim, uma espécie de crítica de esquerda, né? Até porque também eles mostram que os guerrilheiros lá que estão lutando contra o regime seria uma espécie de anarquista, assim. Também, que é interessante. Aham. Mas é... Essa aí a gente teria que esperar pra ver como é que o jogo vai sair e tudo, né? Ele não... É um jogo que não saiu ainda, mas dá pra ver muita coisa porque eles já... Nossa, o jogo tá na maior preparação. Tanto que a gente falou desse jogo... Bastante tempo atrás. No começo da existência desse podcast aqui que já faz mais de um ano. Acho que foi o terceiro episódio do podcast que a gente tava falando disso aqui. E agora a gente tá no episódio 50 e quase 51 episódios depois. Ainda não saiu. É, mais de 50 semanas depois o jogo não saiu. Então ele tem muita informação solta sobre o jogo, né? E é interessante ver porque ele é uma propaganda descarada contra a Cuba. Eu acho que seguindo essa linha do... Ah, desculpa. Vou falar. Não, é... É porque... Ah, esqueci essa coisa aqui. Beleza. Quando... Isso que acontece quando o indivíduo está louco na droga. Nossa. Mofa. Bom, então. É... Seguindo essa linha do... Do Ubisoft, né? Eu acho que a gente pode falar do... Do Assassin's Creed em si que a gente até mencionou. É, o Assassin's Creed ele tem esse negócio onde ele sempre retrata um determinado conflito social, né? Que é esse conflito da ordem dos assassinos contra a ordem dos templários. Dos templários. Que ele teria que... Assim, é uma coisa muito fantasiosa porque é um pensamento, assim, meio como aquele pessoal que acha que a maçonaria controla o Illuminati. É. Porque... Cara, inclusive uma coisa engraçada. Eu recebi uma solicitação de amizade do Facebook de um Illuminati. Olha só. E ele me mandou uma mensagem assim, você quer entrar na ordem? Na ordem dos Illuminati? É. Olha só. Bom, mas enfim. Meu irmão, ele... Eu não vou nem falar o que é que eu acho que ele tava te chamando pra participar. Mas... Mas... Mas, vem. É, não. Não, esse jogo... Eu queria falar, velho, também. Porque eu joguei igual um desgraçado até o 4. Depois que começou a sair um por ano, eu parei. Eu joguei só o 2. Que era o lá na Itália. Sim. É. Esse negócio que a Ká falou é muito engraçado mesmo. Porque eles colocam como se existissem essas duas organizações, né? E aí os templários é tipo... Modernamente seria tipo empresa. Não lembro qual é o nome da empresa. E os assassinos eu não sei o que era. Era só um monte de gente aí que gostava de liberdade. Acho que era isso. É, não. Mas é engraçado assim quando você vê tipo... Eles colocando, sei lá, vários personagens históricos. Tipo, o Maquiavel. O... Sei lá. O Lenny. Até o próprio Marx que aparece no Assassin's Creed Syndicate. Que ele te dá uma missão lá de você fazer um negócio. É, isso é interessante. O Assassin's Creed Syndicate aparece o Marx, o Darwin. Inclusive, na época que saiu o Assassin's Creed Syndicate, os direitistas eles reclamaram horrores. Porque eles falavam que é um absurdo como assim colocar o Marx no jogo. Isso é um... Isso é um... Isso é um ultraje, não sei o que. Eles até falavam que o próximo Assassin's Creed ia ser em Cuba. Assassin's Creed em Cuba. Era assim, eu lembro, era uma revolta. Eu falava assim, mano, o cara é um personagem histórico. Você vai falar que ele não existia. Era importante, né? Você gostando ou não dele, tá ligado? E ainda mais assim, vamos supor que você adote a tese de que o comunismo matou trilhões e não sei o que. Nessa época, o comunismo não teria como ter matado trilhões. Isso aí é 1870 e pouco, tá ligado? Aí sim, nunca teve nada que tivesse remotamente a ver com o comunismo acontecido, tá ligado? Agora o Assassin's Creed, ele tá entrando no... Ah não, tá virando os Várzea já. É, tá virando Várzea. O próximo vai ser o Assassin's Creed e Valhalla. Esse já saiu, eu acho. Porque você é um viking, que já não tem muito nada a ver com a história, né? Era viking, tá ligado? E é tipo, todos os períodos históricos da humanidade. Quando que surgiu a Ordem dos Templares e dos Assassinos? Na Era da Pedra? É. Porque, mano, tem por exemplo... Eu disse que foi o Assassin's Creed Primal. É, porque tem o Assassin's Creed que é na Grécia Antiga. É o Odyssey. O mais antigo eu acho que seria o Origins, que é no Egito Antigo. Não, acho que o da Grécia é mais antigo ainda. Tipo, seria absurdo isso daí, tá ligado? A organização seria assim, o primeiro marco de organização da humanidade, seria. O Homem das Cavernas lá já era um assassino, mestre assassino, pulava, fazia parkour. É, então entrava no feno e tal. E fora o seguinte, que a Ordem dos Templares, essa Ordem dos Templares, acho que ela é inspirada, a dos jogos, ela é inspirada em uma organização que existe mesmo. É que existiu, não sei. E é uma organização que tem... Não, combação, Cacá. Hã? As duas são, porque a dos assassinos é ligada aí a algum, é tipo, inspirada em alguma organização que realmente combatia os Templares lá no Oriente Médio, mas eu não lembro nem daqueles são exatamente, mas ambas são inspiradas assim em organizações reais que existiram. É, então, é um absurdo assim, o negócio de ter tantas conexões, sabe? Porque os caras teriam falado com o Lenin, com o Marx, com os vikings... Com o Trotsky. É, teriam falado com os gregos, é um negócio assim, muito absurdo, sabe? Mas é interessante porque assim, o universo do Assassin's Creed... É, tem o Assassin's Creed Unity, se passa na Revolução Francesa. Que faz até um certo sentido, vai, não vou nem lá. Não sei, faz sentido. Mas tipo... É, esse é um dos que mais fazem sentido, inclusive, né? É, então, o... Assim, eles criaram vários... Eles criaram esse universo, né? E pelo menos, eles criaram todo um conflito social dentro desse universo, né? É um universo todo, digamos assim, constante, né? Que tem a sua... A sua consistência. Então, tipo, todas as épocas do mundo tiveram esse negócio aí. É aqui, ó, o primeiro Assassin's Creed, né? É a descrição. 1191 depois de Cristo. A terceira cruzada estará destruindo a Terra Santa. Como Altair, você planeja acabar com as hostilidades, eliminando os dois lados do conflito. Seja um mestre assassino ou um guerreiro misterioso e temido por sua perversidade. É, eu joguei o 2, que é na época do Renascimento. Aham. Que o personagem principal é o Ezio Auditore. É o Ezio. Aí... Aí o Brother Hood, né? É, então... E tem... Vai, o negócio vai indo, vai indo até que vira bar. Tem pirata, tem independência norte-americana, que é o Assassin's Creed 3, que fez muito sucesso por causa do governo extreme. É. Os que eu mais gostei, assim, cara, eu acho que foi o 4, Black Flag, né? Black Flag, eu lembro que o pessoal falou que flopou na época. Ah... Eu não sei se flopou, mas eu lembro que falavam, porque o hype do Assassin's Creed 3 era muito grande, e tipo, lançaram Black Flag, ele era meio, um jogo meia-bomba, assim, eles... Putz. É porque é a mesma jogabilidade do 3, aí o pessoal não gostou muito, não. O que eu gosto muito também é do Syndicate, né, que é o Encontro Marks, e eu não joguei os mais novos, né, que eu só vi gameplay, assim, o jogo tá lindo, mas você precisa de um computador, que seja um computador danado. Também lindo, mais lindo que o jogo, precisa ser um computador. É. Não dá pra jogar, e é, aí ficou isso aí. É, não, mas eu acho, assim, depois que começou a sair de ano em ano, virou Varz, o negócio, pelo amor de Deus. Passando pra próxima, né, temos outros jogos aqui, um que eu queria mencionar, né, que é outro jogo indie também, que fica aí de indicação, principalmente pela trilha sonora. Se forem jogar esse jogo, prestem bastante atenção na trilha dele, que ela é muito boa, que é o The Binding of Isaac, né. Esse jogo, ele é um joguinho indie bem simples, 2D, né, que ele é um jogo, assim, daqueles que se fica atirando pros lados e numa salinha fechada. É um jogo bem bestinha, assim, num certo sentido. É bem simples. É, ele não tem muita coisa, ele é mais uma espécie de um catado de minigames, né. Inclusive, quem for jogar, eu recomendo comprar direto o Binding of Isaac Rebirth, que ele é o mesmo jogo, só que o maior, mais bem feito, tudo, com mais coisas. Fora que esse é um jogo enorme também, tem o pessoal que joga ele pra valer, fala que nossa, o tanto que você consegue jogar, porque a trama do jogo envolve um rapaz que mora no meio do mato com a mãe, aí não fala nada do pai dele, não sei, não existe isso, né. O pai dele não tá lá, aí... Ou a parte da população mundial, velho. É. Aí a mãe fica assistindo programas cristãos na TV e o moleque fica dentro de casa lá brincando, né. Aí a mãe começa a ficar muito viciada nessas coisas, vira uma fanática religiosa, assim, meio esquizofrênica, né. Até que ela ouve a voz divina falando que ela tem que sacrificar o filho pra provar a fé. Aí, nesse sentido, o rapaz, ele entra dentro de um sótão e o jogo é, se passa dentro do sótão, o rapaz fugindo da mãe, né. E o jogo é isso, né, você vai jogando, você vai brigando com os bichinhos, evoluindo o seu personagem e aí, eventualmente, você encontra a mãe no sótão. E aí, nesse outro Rebirth, você pode jogar até com o diabo, você mata o demônio, mata Deus. É muito louco, o jogo é longuíssimo, tá pra passar horas jogando. Mas, assim, o que é interessante de ver é justamente que esse jogo, ele trata desse problema aí do fanatismo religioso e tal. Uma coisa, assim, mais suave, né. Mas é interessante porque é um jogo de terror, né, na certa medida. Seria um jogo de terror. Mas o... Ele, ao mesmo tempo que ele é um jogo de terror, ele é um arcade, né, indie, que tem essa coisa, né, com fanatismo religioso. Ele tem muitas imagens religiosas, né. Tanto que você... Os personagens que você pode jogar, eles são todos personagens bíblicos, né. Então, você tem o Isaac, né, que é o personagem básico, mas você tem Caim, Abel, tem Lucifer, que você pode escolher. Você tem vários personagens que você pode escolher, além do Isaac, que você vai destravando no gameplay, né. Esse é um jogo que você precisa de uns tutoriais pra você poder ir nas partes mais fundas dele, porque ele é um jogo que começa a ficar muito difícil depois de um tempo. E ele é aqueles jogos que não tem save. Você morre, você morreu. Morre, você morreu. Chora, você chorou. E aí, é isso, né. O Mafra jogou esse jogo já? Você jogou, né? Não. Nunca joguei, não, esse jogo, né. Tô louco, mano. Jorava que você tinha jogado. Eu recomendo, joguinho indie, muito legal, assim. E é interessante, assim, não tem muito o que pensar dele, né. Ele é mais... Ele tem essas coisas bíblicas que você fica olhando e tal. E você vê um pouco essa coisa meio grotesca do... Do... Do religioso, né. Do bíblico. Porque fica uma coisa meio grotesca, meio... Meio sinistra, né. Até quando você tá nas partes que envolvem Deus, tudo tem as partes que envolvem o diabo, mas... Quando as partes que envolvem os deuses, os anjos, tudo tem aquela coisa meio macabra. Que eu já vi gente tentando... É... Enquadrar, assim, essa coisa do... Que o anjo não é aquela coisa linda, né. Ele sendo um ser superior, seria uma coisa meio assustadora, tudo, né. Então, é interessante o jogo, no geral, né. Mas como eu falei, se for comprar, compra direto o Rebirth, que é um jogo mais... É o mesmo jogo, só que mais completinho. E é bem divertido, dá pra perder horas jogando isso daí, assim... Sem medo de ser feliz. Mafra! Você pega que a gente tá acabando, você pode pegar aí qualquer jogo da lista e falar, porque tá terminando o episódio. Eu vou falar sobre o último, que... Quer dizer, o último não, né. O último vai ser qualquer um que eu falar. Mas o último jogo que eu joguei, pelo menos, que é Fallout, velho. Eu joguei o 3. Tava jogando o 4 recentemente. Mas já enjoei. E acho que vou baixar o New Vegas, que parece ser mais legal. Eu tenho o New Vegas. Ele é difícil. É, pra quem não tá ligado como é que é o jogo, Fallout é, assim, um jogo sobre mundo pós-apocalíptico, depois de uma guerra nuclear. Aí, assim, esse background disso é bem reacionário, assim. A China jogou uma bomba nuclear nos Estados Unidos. E aí, tipo, é um futuro meio distópico, assim, que os Estados Unidos meio que estagnaram nos anos 50, é, tipo, é bem tenebroso nesse sentido, mas, no geral, é muito interessante a premissa do jogo, né. Porque acho que em todos os jogos, se eu não me engano, ou em, pelo menos, no mais recente, você joga com uma pessoa que saiu de um vault, que é, tipo, um abrigo que o pessoal se escondia lá. É um bunker. É um bunker, né. É, exato. E aí tem todo um negócio lá, que foi uma empresa privada que fez isso, aí, em vários desses fizeram testes com os seres humanos lá, tem, tipo, várias críticas. E aí o interessante é que, nesse mundo pós-apocalíptico, não tem mais governo, não tem mais nada. É, tipo, é meio... Também vira faroeste. É, aí vira aquele faroeste, aí tem várias facções que lutam por causas diferentes e com... Não sei, tem muitas facções mesmo, velho, no jogo, assim, não dá pra adentrar em todas, mas... É, o jogo, inclusive, é difícil de jogar, né. Eu tenho o New Vegas, meu, ele demora pra carregar e o jogo, ele... Ele é complicado, mano, o mapa é grande pra burro e os bichos, são muitos bichos, muita coisa pra ver, assim, né. É um jogo até meio confuso de o que você tem que fazer de tão grande que ele é, né. Agora lançaram esse novo que é online, tudo, multiplayer, mas todos é meio nessa ambientação, assim, né, guerra nuclear nos anos 50, no pós-guerra fria, no pós-segunda guerra, durante a Guerra Fria, né, entrou a guerra nuclear e acabou o mundo. Aí todo mundo vai no... E... Todo mundo vai e volta pro... E fica estagnado. E esse negócio de Faroeste é muito patente, assim, que é um negócio reacionário, né, essa coisa de que o mundo vai acabar e tal, que, assim, a burguesia vai destruir o mundo e o proletariado não tem... não vai reagir, não vai fazer nada. É, nesse sentido é bem reaça, né, a ideia, mas no pós também você vê esse problema, eu acho que esse problema do estado é bem legal no jogo, porque você vê as coisas começam a virar moeda de troca, né, então, tipo, você tem as tampinhas, que são as moedas do jogo, as tampinhas de coca. Nossa, isso é engraçado, eu lembro que na primeira vez que eu joguei, assim, eu joguei o 3, aí eu não sabia que essa estampinha era o dinheiro, aí eu não pegava nenhuma, assim, eu não entendia porque eu não conseguia comprar nada no jogo, e depois de, tipo, sei lá, depois que tava no nível 7, 8, que eu descobri que, na verdade, aquilo era o dinheiro do jogo, né, muito triste. E, assim, esse aí eles não fazem muita questão de explicar porque que as tampinhas viraram a moeda de troca, mas eu sei que lá no jogo eles apresentam um motivo pra isso, né, que mostra, assim, que aos poucos foi se constituindo uma espécie de estado, né, porque, finalmente, as tampinhas não tem nenhum valor intrínseco, né, elas só são tampinhas de garrafa, tanto que você abre a garrafa, você ganha dinheiro, meio estranho, tem lá as coca-cola e tudo. Mas, bem, pra acabar, né, já que a gente tá nos 5 minutos finais, né, aproveitar pra falar de um jogo que o Mafra sugeriu e eu também ao mesmo tempo, e esse jogo é outro jogo indie que é, aproveitando que a gente é politicamente incorreto, esse jogo é a personificação de tudo que é politicamente incorreto, que é o Postal 2. Fala sobre ele, Mafra, que esse jogo é bom demais. Eu até falei pro Kaká que, apesar de ser um jogo com temática social, é bem antissocial, assim, porque, não sei, a premissa do jogo, sendo bem sincero, a premissa do jogo eu joguei o 2, eu vi com a era, e a premissa do jogo é o seguinte, você vai fazer coisas simples, por exemplo, a primeira missão do jogo é ir no mercado. Só que o problema é que... Tudo dá errado na sua vida. É, tipo, sei lá, você vai no mercado, aí aparece um terrorista com uma K-47, e aí o jogo te obriga a cometer um genocídio na rua. É, esse jogo é baseado naquele filme Um Dia de Fúria. É, total. O personagem principal, ele é um carteiro, o personagem desse jogo, e ele vai, é como o Mafra falou, você vai fazer tarefa simples, você vai no mercado, vai no trabalho, no trabalho, aí no trabalho você é demitido, no mercado você não tem os negócios. É, e assim, o jogo, ele foi banido em vários países, esse jogo, censurado e tudo, porque ele, você pode fazer coisas totalmente absurdas nele. Por exemplo, silenciar uma, uma, uma calibre 12 usando o orifício de um felino ou de um canino. Que horrível. É, então. É, isso é tenso, velho. Isso é bizarro, aí você pode, você pode urinar nas pessoas. É bom demais. É, você tem lá um protesto de feministas, eu acho, alguma coisa assim, aí o cara vai lá e bota pra quebrar no protesto, é um negócio assim, é gratuito demais, e por isso que o jogo é engraçado, divertido, sabe? Porque assim, tudo bem, eu não vou sair na rua mijando nas pessoas, né, silenciando armas de alto calibre com animais domésticos e entre outras coisas horríveis, sabe? Mas pô... Ainda bem, velho. O jogo é muito engraçado, ainda mais porque hoje o mundo tá nessa sanha politicamente correta, que é um negócio assim, das coisas mais desagradáveis que conseguiram pensar até agora, então tipo, os caras trabalharem um negócio contra isso, faz o jogo ser muito divertido, assim, mas muito mesmo, né? Ele é um jogo que dá satisfação de você ir até o final, né? Eu nem lembro se eu zerei ele, sabe? Até porque ele é meio difícil de zerar, ele é um jogo meio estranho, assim, meio complexo, até porque você não fica com muita vontade de zerar ele quando você sai matando todo mundo. urinando nas pessoas. Isso aí eu acho que é a coisa mais bárbara do jogo, tem um botão nas configurações do jogo onde você pode urinar nas pessoas. Como é que você é um urinador? Esse jogo é completamente bárbaro. É, não, ele é totalmente escroto, assim, mas joguem. Eu lembro que tem uma fase que você tem que fazer, tipo, nossa, foi nessa fase que eu parei, velho, quando tinha que matar um monte de animal no zoológico. É, tem um bagulho assim. Too much. Você tem que encontrar lá um... Mota pessoas, tudo bem, velho. Tem uma cena lá que você precisa encontrar um ator, acho que é um cara chamado Gary Coleman, alguma coisa assim, ele é um baixinho, né? Aí ele não te dá o autógrafo, você urina nele. É ridículo o jogo. Mas vale muito a pena jogar, porque é engraçado demais, cara. E é pra lavar a alma contra o politicamente correto, entendeu? Você fica com vontade de jogar o jogo só pra ser antipoliticamente correto, porque o jogo é isso. Ele se resume a isso, no fim. Ele é um jogo pra ser antipoliticamente correto. Ele se faz tudo que é de mais absurdo que é possível, né? E aí, assim, o personagem principal, como eu falei, ele é baseado naquele filme Um Dia de Fúria, né? E ele um pouco, eu achei, representa, assim, numa certa medida, né? Ele é uma versão exagerada de todos nós. Que ele é um cara que tá tão revoltado com a desgraça da vida, tá ligado? Que ele vai ao extremo. Ele perde a boa e foda-se. Aí sai matando gente, fazendo barbaridades. Cuspiu fatos. Cuspiu fatos. Fatos na cara do padriarcado. Mas bem, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do podcast Pro Cultura. Espero que vocês tenham gostado. Sugiram temas pra nós nos comentários. A gente quer saber o que vocês querem ouvir. Esse é um programa freestyle, cabe tudo nele. Então vocês podem sugerir aí qualquer coisa que a gente vê um jeito de abordar. Tanto que hoje a gente falou de jogos absurdos, antipoliticamente correto e entre outras coisas. Então podem sugerir aí os temas que vocês quiserem. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, assistam o último episódio do Pro Cultura. Ficou muito legal. Compartilhem nas redes sociais. Quero ver esse episódio em tudo quanto é lugar. E se inscrevam no canal solo do Pro Cultura. Que eu quero que ele seja o canal da C.O.TV, da grade da C.O.TV. Que tenha o maior número de inscritos. Vamos fazer o Pro Cultura ser o maior canal dessa grade. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa audiência maravilhosa. E vamos ficando por aqui com mais um podcast Pro Cultura. Adeus.